Seja muito bem-vindo ao Privilégio, o seu programa sobre mercado de luxo. Olhe o que preparamos para a edição de hoje. Exposição e lançamento de livro em comemoração aos 40 anos de carreira de Ronaldo Barbosa movimentar o Palácio Anchieta. Veja o almoço de lançamento do novo empreendimento da Imobiliária Universal. E também vamos mostrar o almoço em comemoração aniversário do apresentador Wesley Sattler. Livro e exposição celebram 40 anos de carreira de Ronaldo Barbosa. Veja agora a vernissagem que agitou o Palácio Anchieta. O encontro da arte, do design e a capacidade de fazer conexões culturais entre o Brasil e o mundo são algumas marcas do trabalho de Ronaldo Barbosa. Um capixaba que, com toda a pluralidade de sua obra, completa 40 anos de carreira, em plena atividade e vigor. Ronaldo, é muito orgulho ter você no nosso estado, para fazer uma exposição desse nível. 40 anos de sucesso, né? Com muita alegria e muito prazer. Recebo essa homenagem com muita humildade, com muito carinho, com muito respeito e muita alegria. Estou muito feliz. Hoje também você está lançando o seu livro, né? Que também vai ser um sucesso, com certeza, como tudo que você faz. O resultado dessa exposição é um livro que foi escrito pela Adélia Bosch, que é uma das maiores especialistas em design no Brasil, e por uma historiadora, que é a Hélida Gagete, que também é de São Paulo e fez, fizeram esse livro a quatro mãos. É muito bacana ter esse registro, né? Para as pessoas, principalmente o pessoal da universidade, da academia, poder ter acesso a toda a minha história. A sua história começou muito com o desenho, né? O fio condutor dessa exposição, na verdade, é o desenho. Eu começo a desenhar com oito anos de idade, na areia da praia, areia da costa. Depois eu frequento o ateliê de Rafael Samu, dos 13 aos 17 anos. Vou para o Festival de Inverno do Preto, vou para o Rio, faço essa faculdade. A primeira faculdade de língua portuguesa é a primeira da América Latina, a faculdade de design. Toda a exposição, mesmo nos projetos mais técnicos, Eu faço todos os desenhos à mão antes, para depois entrar no computador. Tem agora essa última série que está aqui atrás, que são o que eu chamo de Suíte e Pedra Azul, que são os desenhos de Pedra Azul de 2017. Além da exposição, também aconteceu o lançamento do livro RB40. Ronaldo Barbosa, 40 anos de arte e design. A historiadora Hélida Gagete foi uma das colaboradoras. Hélida, como foi o processo de fazer o livro? Foi maravilhoso, porque eu conheci o Ronaldo já há muito tempo, acompanho muito o trabalho dele mais na área de museus. Eu fiz alguns museus. Eu sou de São Paulo, mas eu conheci o Ronaldo fazendo a Garoto, aqui no Espírito Santo. Então, eu recebi essa missão de ter o privilégio de pesquisar e estudar toda a história e a vida do Ronaldo. E em parceria com a Adélia Borges, que fez uma parte mais técnica, por assim dizer, porque ela é especialista em arte. Pioneiro do design no Estado e uma das principais referências na arte contemporânea, o artista, design e gestor cultural celebra as quatro décadas do seu percurso profissional com um pacote de homenagens preparado em parceria com um time formado por grandes nomes do cenário cultural do Brasil. Wanda, como foi sua proximidade com o Ronaldo? O Ronaldo é uma pessoa que se aproximou, porque eu estava fazendo uma exposição aqui no Sesc Glória e ficamos amigos a partir de então. Depois ele foi ao Rio, teve diversas vezes comigo, me convidou para fazer uma exposição no Museu Vale. Mas o Ronaldo, eu digo para ele que ele tem uma longa carreira de êxitos, né? Porque o Ronaldo, ele não é apenas um gestor cultural, né? Ele também é um artista, é um designer e ele tem uma contribuição muito importante para o campo da cultura. É um prazer estar perto dele, conviver com ele e participar da vida dele. E eu mesmo fiquei surpresa com a extensão de atividades que ele tem e como ele foi tão criativo nesses 40 anos, né? É um orgulho para vocês capixabas e para nós brasileiros, né? Rita, eu sei que o Ronaldo foi seu professor e foi uma referência na sua vida, né? Sim, o Ronaldo foi determinante na minha vida, me deu vários conceitos. Eu sou uma admiradora eterna dele, sempre falo que é um orgulho capixabas. E eu estou muito feliz, muito emocionada com essa exposição super merecedora. Acho que, Ronaldo, os capixabas têm que conhecer em profundidade, como a gente está podendo ver aqui, toda essa evolução dele. Realmente, estou muito feliz e orgulhosa de termos esse personagem como capixabas. E os preparativos da Casa Corpo estão a todo vapor, né? Ah, a todo vapor. Aqui perto, né, no Porto, cenário belíssimo. Estamos aqui trabalhando bastante para apresentarmos um excelente evento. Tem alguma novidade para esse ano? Muitas novidades, muitas novidades. Vocês vão realmente poder apreciar, primeiro, essa belíssima vista, mas com muitos restaurantes, hamburgueria, várias lojas, lofts, casas, enfim. Muita coisa inovadora vocês vão encontrar esse ano na Casa Corpo. Empresários, políticos e personalidades capixabas e também de fora do Estado prestigiaram o evento. Américo Buas Filho, que é um grande apreciador de arte, foi um deles. Ele aproveitou o momento para falar que a TV Vitória já está com sua programação com sinal digital em toda a Grande Vitória. Américo, mais uma vez a TV Vitória sai na frente, disponibiliza o sinal digital para toda a Grande Vitória antes, né? É, o prazo legal era até o final de outubro. E nós implementamos o sinal em todas as cidades da Grande Vitória, ao norte em Fundão, ao sul em Guarapari, e estamos caminhando para cobrir todo o Espírito Santo, 70 dias antes do prazo legal. A exposição fica aberta até o dia 12 de novembro no Palácio Anchieta. Vale a pena conhecer. Agora veja quais são as dicas de luxo de hoje. Acaba de desembarcar nas lojas brasileiras da Dolce & Gabbana a mais nova coleção da Grif, inspirada em Cautagirone, a famosa cidade das cerâmicas sicilianas. Lindas peças. Entre as novidades do Prefall 2017 da Emílio Pucci, que acaba de desembarcar no Brasil, está a estampa batizada de Leblon. O print faz referência às calçadas do Rio de Janeiro, com releitura em cores fortes e vibrantes. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu vou te mostrar o almoço de lançamento do novo empreendimento da Imobiliária Universal. É daqui a pouco, eu volto já. Música Música